E aí, beleza? Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar, na minha opinião, o melhor kit custo-benefício para você que quer começar a fazer desenhos alícias coloridos. E veja bem, todos os materiais que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo já foram utilizados por mim e também por muitos alunos, tá? Então, por mais que sejam materiais assim mais em conta, eles têm muita qualidade e depende logicamente de você que vai adquirir esse material ou que tem interesse e pretende comprar e praticar com eles para aprender e para desenvolver a sua técnica. Não tem segredo. Tem diversos artistas que eu acompanho por aí que trabalham com materiais mais em conta, materiais mais custo-benefício e conseguem alcançar resultados incríveis. E lembrando, se você assistir esse vídeo, se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não se esqueça, se não estiver inscrito, de se inscrever aqui no canal, ativar o sino para receber todas as notificações, para o YouTube sempre te avisar quando eu postar um vídeo novo e deixar o seu joinha, o seu gostei, porque aí o YouTube vai entender que você curtiu o vídeo, que ele é relevante e vai recomendar para demais pessoas. Beleza? Agora vamos para o vídeo, sem mais delongas, sem mais relações. Vou começar pelo bloco de papel da Tridente, que é esse aqui, ó. Na verdade, o nome dele antes era desenho liso Fabriano da Tridente, só que aí por algum motivo a empresa Tridente tirou o nome Fabriano. Mas assim, na minha opinião, é o melhor papel custo-benefício que eu já utilizei, tá? Acima de muitos outros blocos de papéis aí, que às vezes são até mais caros e vem menos folhas e não tem a mesma qualidade. Levando em consideração que eu utilizei na época que ainda levava o nome de Fabriano. Tem alunos meus que compraram desse papel aqui já, com o nome Tridente, e estão alogiando bastante. Então vamos ver se eles mudaram ali alguma coisa no bloco, se ele está com a mesma qualidade ou não. Futuramente eu vou testar esse bloco aqui, esse papel novamente, e trago para vocês um review aqui no canal. Eu comprei esse aqui, ó, o A4, ele é o de 180 gramas, está até no plástico ainda. Só uma observação, eu não recomendo os blocos de 120 gramas, de 140, ou aquele de 200 gramas não. Eu recomendo esse aqui, de 180 gramas por metro quadrado, com 30 folhas, desenho liso da Tridente. Eu vou abrir aqui esse plástico. Esse bloco custou R$22,00. E assim, 30 folhas por R$22,00 com a qualidade que esse papel tem. Cara, vale super a pena, tá? Pode comprar sem medo, que assim, você não vai estar jogando seu dinheiro fora, não. Vou virar a capa do bloco aqui, para a gente poder ter uma primeira impressão sobre a folha dele. Está aqui, ó. Logo de cara eu percebo que é um papel que ele é liso sim, porém não chega a ser tão acetinado quanto, por exemplo, o Lana Bristol, um Canção XL Bristol, na minha opinião. É um papel meio termo em relação à tonalidade dele. Ele não é nem tão amarelado quanto o Harry Mullen Nostalgie, mas também não é tão branco quanto o Lana Bristol. Ele lembra o tom do Fabriano 4L, sim. Tem pessoas que não gostam de um papel de 180 gramas. Eu já acho interessante. Na minha opinião, a partir de 180 gramas, é o que eu posso te recomendar para começar aí a fazer desenhos realistas. Até porque é um papel que tem uma certa espessura, né? Ela é bem interessante. E a textura dele é bem agradável. Eu recomendo você utilizar tanto o verso quanto a frente dele. Eu não vejo, assim, um lado específico para esse papel em si, não. Outros papéis eu já indiquei você trabalhar mais no verso dele ou na frente. Para esse aqui, não. A frente e o verso são bem iguais, bem parecidas. Geralmente, quando são papéis, assim, interessantes, tanto no verso quanto na frente, eu gosto de optar e utilizar a frente dele mesmo para não ter erro, entendeu? Após o bloco de papel da tridente, de 180 gramas, o que eu posso te indicar é esse estojo de lápis de cores Super Soft Fabia Castel de 50 cores. Mas por que eu indico de 50 cores e não um com menos quantidade de lápis? Porque você, além de ter diversos tons para pintar a pele nesse estojo, você também tem as cores primárias, como vermelho, os tons de verde, azul, amarelo, etc. Então, na minha opinião, é um estojo bem interessante. É um custo-benefício bem ok para quem quer começar a fazer desenharista colorido, tá? De acordo com os seus lápis forem acabando, você pode comprar lápis de cor avulso, não dessa linha Super Soft, mas você pode encontrar outras linhas aí também com boa qualidade. Também tem essa questão, né, do lápis ser bem macio, fácil de apontar, não é uma ponta quebradiça, ele tem uma certa qualidade. Ah, Jada, mas vale a pena pegar o de 100 cores? Olha, só se você quiser uma quantidade maior desses lápis aqui. Ao meu ver, compensa dependendo, lógico, do seu intuito aí, do tanto que você desenha. O que eu posso te recomendar para que você não precise comprar um estojo de 100 cores? Você complementar com esse estojinho aqui do Caras e Cores, que vem 12 tons para pintar a pele em 6 lápis. Vou até abrir essa caixinha para você ver aqui comigo, porque como eu comprei esse estojo esses dias atrás, chegou para mim, eu nem abri ainda, vai ser até uma primeira impressão, apesar que eu conheço alguns lápis desses aqui já. Alguns lápis eu utilizei no desenho Brad Pitt, então eu estou bem habituado com esses lápis, já me adaptei até que bem com eles e gosto muito. E aqui, ó, é uma ótima combinação. O lápis de cor Super Soft Faber-Castell tem mais pigmentação, é mais macio, tem uma cera um pouco mais, vamos dizer, intensa, e o lápis de cor Caras e Cores já é um lápis um pouco mais seco. Então, um combina muito com o outro, os dois se encaixam muito bem no colorido. Deixa eu abrir o estojinho aqui para a gente poder ver. Lembrando que eu não vou fazer review desses materiais aqui não. Já tem alguma coisa aqui no canal sobre esses materiais aqui, não sobre os Caras e Cores, mas sim sobre o Super Soft, mas se você curtir esse vídeo, tiver bastante engajamento, comentário, pode ser que eu traga um vídeo review sobre esses lápis aqui, testando eles no papel. Tá vendo aqui, ó? Os caras e cores, muito legais. Cada lápis tem aqui duas tonalidades de cores diferentes para pintar a pele, T1 e T2, T4 e T3, T11 e T8, T7 e T10, T12 e T9, e aqui o T6 e o T5. Eu utilizei bastante já o T1 e o T2, que é esse aqui, ó, T1 e T2. Utilizei bastante o T4 e o T3, e esse aqui, ó, o T6 e o T5. Até então eu nunca utilizei esses aqui não, tá vendo? Que estão aqui em evidência no vídeo, ó. Que são o T8 e o T11, T10 e T7, T12 e T9. Pode ser que eu faça um vídeo sobre esses lápis de cores aqui, Caras e Cores, ó. Mostrando no papel como é que você pode utilizar para colorir com eles, mesclando com o Super Soft. Comenta aí se você quiser ver esse tipo de vídeo e você me fala. E por último, um lápis borracha Fabia Castel. É aquele lápis eco, tem a madeira verde fluorescente. Ele é muito legal, ele apaga super bem. Logicamente, você não vai utilizar o lápis borracha para recuperar o branco do papel ou trazer de volta esse branco puro do papel anão. Ele é apenas para deixar um certo efeito suave ali, natural, de poro da pele, de volume da textura, alguma coisa nesse sentido, para depois você aplicar o lápis de couro ali e fazer um acabamento e tal. Então é esse kit aqui de materiais que eu vou te indicar para começar a fazer desenhar lista colorido. Não para quem está iniciando somente não, para quem já está fazendo há algum tempo, com certeza são materiais de ótima qualidade que eu te recomendo demais. Os lápis de cores, caras e cores 12 tons para pintar pele, o Super Soft Fabia Castel de 50 cores e esse papel desenho liso da Tridente de 180 gramas. E também tem aquele estojinho de 12 tons para pintar pele da Super Soft, que é uma boa pedida para você encaixar nesse kit. Mas em qual situação que eu encaixaria ele? Só se você quiser repor os seus lápis de cores Super Soft. Mas por quê? Porque o caras e cores é diferente do Super Soft. O caras e cores tem uma proposta de ser um lápis mais seco, mais duro, um lápis mais para detalhe, mais para, vamos dizer assim, acabamento, uma sobreposição. E os lápis de cores Super Soft, eu já utilizaria mais eles para fazer base, para fazer uma pigmentação a mais, uma camada a mais de cera concentrada, no colorido, para deixar um colorido mais vivo. Então aí vai muito do contexto, da referência que você está utilizando e também a questão de opinião, da visão de cada artista, de acordo com o que cada um tem praticado. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça, se inscreve se não estiver inscrito, ativa o sino para receber todas as notificações, deixa o seu gostei. Te vejo no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho